Sejam bem-vindos ao nosso canal de variedades Adener Maia. Para você que acaba de chegar em nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você receber em primeira mão todas as notícias do Brasil e no mundo. Lembrando que as notícias do dia aqui em nosso canal são direcionadas para o WhatsApp, portanto você vai encontrá-las na descrição desse vídeo. Arraste para baixo, copie e cole e faça maior sucesso em seus grupos de WhatsApp. Acompanhe várias outras notícias aqui em nosso canal durante todo o dia. Obrigado! Sejam bem-vindos ao nosso canal de variedades Adener Maia. Para você que acaba de chegar em nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você receber em primeira mão todas as notícias do Brasil e no mundo. Lembrando que as notícias do dia aqui em nosso canal são direcionadas para o WhatsApp, portanto você vai encontrá-las na descrição desse vídeo. Arraste para baixo, copie e cole e faça maior sucesso em seus grupos de WhatsApp. Acompanhe várias outras notícias aqui em nosso canal durante todo o dia. Obrigado! E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.